Ah, tô precisando beber, mas se eu beber, me curar, meu E o meu estado de soltar, me vai aumentar logo com aquele da vista, meu Se eu sair, me beber, vou te procurar, eu me reconheço Mas não pense que a gente voltou, nem vai voltar E na vida não é reconheço E na vida não é reconheço